Bom, pra começar, queria falar de WEG com você, a empresa aí tá com parceria com a Vox, né, pra produção de caminhões elétricos. Você acha que existe essa inclinação mundial aí, né, a gente sabe, pra eletrificação de frotas e catálogos, a gente tem visto isso. A Mercedes, por exemplo, anunciou a produção de ônibus elétricos pra transporte público também, daqui da capital paulista. Como que você tá vendo essas movimentações e como que elas podem impactar, por exemplo, a WEG? Como que você avaliou o potencial da empresa? Não, perfeito, Paula. Eu acho que sim, eu acho que a eletrificação da mobilidade urbana tá ficando cada vez mais mainstream, né, eu acho que lá atrás era algo de franja e a gente tá vendo vários comprometimentos de empresas grandes pra, de fato, eletrificar até algum prazo no futuro, eletrificar 100% eventualmente no futuro, né. Isso tudo tem a ver, claro, com a necessidade do mundo de decarbonizar, né. Os Estados Unidos, por exemplo, voltaram pro Acordo de Paris agora com o Biden na presidência, o Acordo de Paris, por exemplo, diz que o mundo tem que chegar a net zero, né, emissão zero em 2050 e se o mundo quiser, de fato, fazer isso, a mobilidade vai ter que ser muito mais elétrica do que ela tem sido até agora, que tem usado, obviamente, muita combustão interna e muito combustível fóssil. No caso da WEG, exatamente, eles estão bem posicionados pra capitalizar em cima dessa mega trend, né, desse vento de cauda aí secular. A WEG, por exemplo, tem pareado com a Volkswagen MAN, né, que é a parte de veículos pesados da Volkswagen aqui na América Latina. Tem feito alguma coisa com a Renault também pra ter recarga elétrica nos, nas condicionais da Renault, dado que a Renault tá fazendo o rollout do Zoe elétrico. E mundo afora, exatamente como eu falei, isso tem ficado mais no mainstream, né. Até, enfim, grandes montadoras americanas já estão falando que vão fazer o phase-out de carro de combustão interna até 2030, no caso da GM, por exemplo. Antes da GM, né, primeiro isso começou com montadoras europeias, em países mais progressistas, como a Suécia, por exemplo. Mas agora, todas elas já têm aí planos pra rollout e me parece que daqui a algumas décadas você não vai ter muito mais carro de combustão interna, de fato. E a WEG, como a maior produtora de motores elétricos, né, de baixa e média tensão aqui do Brasil, certamente, mas top 3 do mundo, acho que tá bem posicionada pra capitalizar em cima disso.